Há muito tempo, existia uma fonte pura de poder chamada Inocência, que foi fragmentada em cem pedaços. O Conde do Milênio criou uma arma de destruição em massa chamada Akuma. Para se criar os Akumas, são necessários um remorso, uma alma e um corpo amaldiçoado. Como eu sei disso, eu transformei meu pai em um Deus. Eu sei que está triste, pequeno jovem, mas não se preocupe. Eu posso trazer o seu pai de volta daquele Deus que você tanto odeia. Grite, grite o nome dele o mais alto que conseguir e ele retornará. E foi por isso que eu me tornei um exorcista, para redimir meu pecado e para que mais pessoas não sofram mesmo que eu. E aí, garoto? É... eu? Sim, você. Seu nome é Alan, certo? Sim, eu sou Alan, mas como... Então é com você mesmo. Seu mestre passou por aqui e disse que você ia pagar por tudo o que ele comeu e me deu. Não, não. Deve ter havido algum engano. Eu não quero saber. Você vai pagar isso mesmo, né? Me desculpa, mas eu... Se abaixa. Não acho que venceu a curma. Eu sou imune ao seu vírus. Ah! E vocês? Ativar. Dessa vez, não. Cross, grite! Que Deus abençoe essa alma, né? Cô quer ter vida aí? Cô vem, né? Obrigado. Cô? Aqui, tchau. Cando aí, tchau. E aí, tchau.